E aí, Leozão aqui de volta com Banishad, nessa série cujo objetivo é chegar a uma população de mil habitantes e assim conquistar alguns dos achievements desse jogo. Não todos, porque tem um deles, por exemplo, que tem uma população de 200 com cidadãos não educados. E eu não vou fazer isso, tá? Eu vou sempre buscar a educação pra produtividade ser maior. Inclusive, eu coloquei mais uma escola aqui e essa escola já tá com 5 estudantes. A nossa igreja, ela tá lotada, porém a felicidade ainda está alta. Eu vou acumular alguns recursos a mais antes de investir mais em igrejas. Aqui eu tenho já algumas casas de pedra. Essas casas de pedra, elas têm a vantagem de utilizar menos lenha. Então, a gente acaba economizando um pouco de lenha. A minha comida, eu deixei chegar até 22 mil. Agora caiu um pouco, porque a população está crescendo muito rápido. O que é a preocupação deste gameplay? Esses campos aqui, olha, o que que acontece? Eu tive um problema nele de praga e ainda parece que as pessoas não voltaram. Deixa eu colocar na velocidade 5. Não sei como é que vai funcionar isso daqui. Mas nós temos um pomar. Agora nós temos, olha só, um pasto enorme com 10 de gado e ovelhas. Aqui nós temos 14. E desse lado aqui nós temos 38 galinhas. O que passar desse número vai pro abate e vira comida. Então isso daqui ajuda também na alimentação. Olha só que engraçado. Falou que o Webster ali morreu de velhice, mas não falou quem que substituiu. Eu só vou fazer o seguinte aqui, olha. Um pastor, coletador, vamos colocar 20. Tá vendo? Morreu muita gente. Herborista também, não pode faltar. Morreu muita gente, né? Então a gente tem que... Eu vi que morreu... Muito... Deixa eu ver. Morreram muitos pescadores, caçadores. E a gente tá... Basicamente... Opa, morreu mais um. Caramba, hein? Morreu um. Ó. Beleza. Eu tô... Minha preocupação é perder o equilíbrio aqui de... Vamos ver, o cemitério já tá lotado também. Vamos ter que colocar mais um cemitério. Tá? É... Só que... Eu tenho que tomar cuidado aonde eu coloco esse cemitério. Porque aqui, ó... Eu acho que pode ser aqui. Então vamos lá. Eu acho que vale a pena colocar mais esse cemitério. Ó que pena. Não vai caber aqui não. Vamos isolar o cemitério um pouquinho, então. Tem uma área que não vai atrapalhar. Ó, herborismo aqui. Atrapalha. Aqui, ó. Nesse meio, então. Será que dá pra colocar um cemitério aqui? Ó. 20 por 20. Quase que deu 20 por 20. Mas acho que um 20 por 19 tá bom. Vai caber muita gente ali. Pra descansar em paz, né? Então o cemitério tá ali. Vou deixar um trabalhador pra construir. Eu preciso de mais gente. Olha só. Teve um monte de gente virando trabalhador aqui. Um, dois... Tá nascendo muita gente. Vamos ver se a gente não deixa a peteca cair, né? Igual eu fiz uns vídeos, não. Na verdade foi entre um vídeo e outro. Eu fiz uma pequena borradinha. Aqui, ó. Eu tenho que me preocupar também com a pilha de estoque, ó. Porque estão acumulando recursos. E isso acaba fazendo com que o cidadão viaje para entregar o recurso em outra área. Isso é péssimo pra produtividade no jogo. Ah, outra coisa. Olha. Coloquei uma pousada aqui. Tô recebendo nômades também. Algumas casas eu já tô fazendo upgrade pra casas de madeira. Desculpa, de pedra, né? E deixa eu ver o que a gente tem aqui. Não tem nenhum barquinho aqui. Outra coisa muito importante que eu fiz também foi colocar essa mina. Essa mina tem 12 pessoas trabalhando. E no caso nós estamos minerando ferro, né? Pra gente poder fazer um upgrade de mais casas. E assim economizar mais lenha ainda, né? Aqui nós temos esse ferreiro que tá parado. É, eu parei o ferreiro pra poder acumular um pouquinho de ferro. Porque olha só como é que faz o upgrade. Eu clico aqui. E aí eu clico assim. Tá vendo, ó? Nesse desenho da casa de pedra. Aí a casa é demolida e reconstruída com pedra. Eu acredito que eles devem aproveitar recursos de madeira já utilizados inicialmente, né? Pelo menos assim espero. Então, o que que eu vou investir nesse jogo pra comida? Com certeza eu vou investir em mais fazendas. Mas eu preciso olhar no mapa aqui. Um espaço, né? Interessante. Não dá pra aumentar o mapa não. Porque nossa cidade tá centralizada aqui, ó. Né? Então, eu preciso expandir. E esse terreno ele tá muito montanhoso. Muito cheio de terras que não dá pra construir nada, né? Ah, uma coisa que eu fiz aqui, ó. Eu marquei essa área toda pra coleta de pedra e ferro. Opa, dá pra aumentar aqui o número de pescadores, caçadores. Pô, desculpa. É, construtor mais um. Agricultor mais um. Beleza, as pessoas estão... Os estudantes estão começando a trabalhar. Aqui, ó. Upgrade. Tem duas pessoas de seis pra fazer esse upgrade. Então, vai demorar um pouquinho, né? Ó, chegou o mercador. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, chegou. No momento, eu talvez compre uma abóbora. Deixa eu ver. E custa caro, viu? Vamos ver se eu consigo pagar em lenha. Casaco. Casaco tem muito casaco, ó. Acho que é abóbora. Abóbora. Beleza, vamos pegar abóbora aqui. E vamos ver o que eu não quero mais. Eu não quero mais abóbora. Cereja. Cereja. Maçã eu já comprei também. Beleza, aos poucos eu vou descartando aqui algumas aquisições. Mas, veja bem. Eu preciso de uma outra área pra fazenda. Ó, aqui já voltou a plantação. Porque teve uma praga. Essa praga, ela dizimou aqui. Esses dois campos apenas, né? Então, o que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que achar uma região no meu mapa para criar, colocar algumas casas e explorar várias fazendas, né? E também vou precisar de mais uma mina quando a nossa população crescer mais. Mas, por enquanto, a turma tá aqui, ó, pegando... Isso aqui, ó. Ah, ele tá trabalhando. O cara vai lá no... Ele vai no lugar mais longe, né? Porque que ele não pega aqui, né? Isso aí tá engraçado, olha lá. Ele anda, dá uma volta enorme. Olha só, o nosso barquinho de troca indo embora. Então, eu tenho que achar no mapa um lugar interessante. Olha só, aqui tá totalmente inabitável, né? Essas montanhas altíssimas. É lógico que tem que partir do nosso centro, porque... Como é que o pessoal vai chegar lá, né? Ou não, né? Ou eu posso criar... Possivelmente desse lado do rio aqui. Desse lado do rio. É, deixa eu ver. Mas eu preciso de uma área aberta, muito grande. Essa área inteira. Cara. Essa área inteira. Olha só, acho que aqui, ó. Eu acho que essa região aqui... Dá pra colocar um monte de fazenda, né? Então, vai ser por aqui mesmo. Pra isso, primeiro eu vou fazer o seguinte. Vou colocar uma casa de pedra. Aqui, ó. Em cima de pedras. E agora... Quanto que... Um por unidade... Nossa, eu tenho pouca pedra. Nós vamos precisar de mais pedra pra eu começar a construir rua de pedra, né? O pessoal anda mais rápido. Ó, vamos colocar aqui a rua de pedra só pra chegar aqui, tá? Bom, vou ficar uma semana construindo rua de pedra aqui. Não é beleza. Deixa eu fazer essa casa de pedra e rua de pedra. Por enquanto, eu vou começar a marcar o território. Depois, eu vou arrancar essa casa daqui pra poder deixar o maior espaço possível pra fazer pasto, fazendas, espomares e... Não, eu vou tirar esses que já estão aqui estabelecidos. Talvez eu tire, não sei. Eu acho que eu consigo pegar alguns desses animais aqui e levar lá pra outra, né? Ó, vamos colocar o limite de 11 aqui. Deixar o limite maior, né? Morreu de velhice, tem mais 5 pessoas já. A comida continua caindo. Estou um pouquinho preocupado com a comida. Ela não pode cair, sim. Deixar 5 herboristas. Cara, comida cair é caixão e vela preta. Não adianta. Esse jogo não perdoa. Beleza. Eu acho que é isso, tá? O objetivo desse vídeo é só mostrar o progresso. Enquanto continua morrendo a galera de velhice, né? Espero que a juventude consiga suprir essa necessidade. E nós estamos precisando mais do recurso agora. É de pedra e ferro, né? Então eu vou construir talvez mais uma mina, né? Ou uma pedreira. Mas eu acho que tem muita pedra pra catar no mapa ainda, né? Tem ferro também pra caramba. Então talvez eu não construa nenhum nem outro por enquanto. Porque a gente precisa limpar isso daqui, ó. Essa área inteira aqui vai ser limpa, tá vendo? Árvore, pedra, tudo. E pra isso eu já vou aproveitar. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Pilha de estoque. Por quê? Se eu não colocar uma pilha de estoque aqui, ó. Opa, não deixou. Não deixou. Beleza, é uma pilha de estoque também pro pessoal. Ó, tá morrendo gente aqui e não tá suprindo não. Beleza, a igreja não, por enquanto não. Depois eu coloco mais uma igreja. Nós temos aqui a taverna que tá fazendo bastante bebida. Então, vaga, talvez alguma fruta aqui, ó. Por exemplo. Aqui eu tô fazendo castanha. Não dá pra fazer cerveja de castanha, né? Aqui nós temos trigo, trigo e pimenta. Nós vamos precisar de alguma dessas... Desses frutos aqui, ó. De cereja, pêssego, pera, ameixa, trigo. Ó, tem que ter cerveja. É lógico, né? Eu não sou cervejeiro, tá? Eu não bebo cerveja. Então, isso me passou despercebido mesmo. Porque um bom cervejeiro sabe que tem uma cerveja que é de trigo, né? Eu não bebo cerveja, então eu não conheço muito. Mas, opa, continua morrendo a galera, velho. Agora tá faltando trabalhador de novo, né? Mas eu vou agradecer mais uma vez pela sua audiência. Enquanto nós estamos aí chegando nos 250 habitantes, né? Passando... 251, se eu não me engano. Eu sou muito bom de matemática de cabeça, se não. Mas eu agradeço muito pela sua audiência. Eu espero que esteja gostando dessa série. A ideia, tá? Não tô dizendo que vai ser assim. A ideia é fazer um vídeo de Banishad. É soltar toda quarta-feira, né? Fazer fixo aí até a gente chegar à população de mil habitantes. Não posso prometer nada, porque tem tanto jogo aí lançando e já lançado que eu preciso explorar. Como até mesmo o próprio Ostrive, que é bem similar a Banishad. Seria uma... Diria que seria quase como se fosse Banishad 2, né? É uma evolução de Banishad com muito mais recurso e complexidade. É um jogo que tá na minha lista aí. Eu vou comprar e eu vou... Ainda não comprei. Eu vou comprar. Vou aprender a jogar antes de fazer o gameplay para trazer para você um conteúdo mais instrutivo. E mais uma coisa, antes de terminar, eu peço que se você gostou, clique em curtir, por favor. Isso faz toda a diferença. Adicione um comentário falando o que você gostaria de ver nesse jogo, qual meta você gostaria que fosse atingida. E se você não tá inscrito, se inscreva e compartilha esse vídeo ou qualquer vídeo do canal com um amigo que você sabe que pode gostar do conteúdo. Então é isso. Muito obrigado. E até o próximo vídeo de Banishad. Valeu! E até o próximo vídeo.